Olá pessoal, tudo bem? Sandro Fernandes do Canil Toy Dolls, especialista na criação das raças Beaver Terrier e Yorkshire Terrier. Hoje um dia muito importante e feliz para nós aqui do Canil Toy Dolls, pois fomos considerados eleitos os melhores criadores do Brasil da raça Beaver Terrier, pelo ranking da CBKC e Dog Show. Isso é muito importante para um criador que faz um selecionamento genético e está preocupado com a sua criação. Ser considerado o melhor criador da raça é uma responsabilidade muito grande e tudo isso não seria possível se a gente não tivesse uma genética de cães que consideramos exemplar, cães que são selecionados por um criterioso processo, muitos deles a gente traz de fora do Brasil. Depois disso a gente vai escolher os cães que farão parte aqui do plantel, ou seja, os cães que nós levaremos às exposições. Antes de tudo isso existe, dos filhotes escolhidos no exame de mapeamento genético de doenças e pré-disposições, pois são cães que farão parte do nosso plantel e através deles nós teremos filhotes. A partir do momento que a gente seleciona os cães que vão para as exposições, existe todo um treinamento diário com esses cães, desde quando são filhotes, ou seja, desde mesmo antes de completarem 60 dias, já começam os treinamentos. Depois disso, com o crescimento, tem toda a manutenção da pelagem que é feita, para que ele possa chegar na condição de jovem e adulto, já com uma pelagem maravilhosa. Depois disso a gente precisa ter uma boa equipe por trás, um bom handler. O handler é a pessoa que vai apresentar os cães em exposição, é uma pessoa que sabe se comportar na pista, como expor o cão perante aos juízes. Os juízes são pessoas habilitadas e conhecem todos os detalhes da raça, é os que vão dizer para a gente se estamos no caminho certo. E nesse ponto aqui eu agradeço ao Juan, que faz um excelente trabalho aqui com a gente, eu sou muito grato pelo trabalho do Juan aqui no Canil Toy Dolls. Depois de tudo isso, ainda existe um investimento financeiro, ou seja, para você formar um cão campeão aí, você gasta entre 15 a 20 mil reais, é muito dinheiro, e você não ganha nada, não existe um retorno financeiro. O que vai existir são os títulos dos cãezinhos, como campeão brasileiro, campeão pan-americano, e assim por diante. Então vamos dizer que para você formar um campeão, você vai gastar em torno de 15 a 20 mil reais. É um investimento. Depois existe todo o processo de tempo e dedicação. Eu mesmo estou com dois cães aqui que agora vão para o grande campeonato, já são campeões brasileiros e pan-americanos, e levo por dia de cada um aí, no mínimo uma hora no cuidado com a pelagem. Dias de banho, duas horas, duas horas e pouquinho em cada exemplar. Depois é todo um tratamento diferenciado, o espaço onde eles ficam, justamente para preservar toda a pelagem do cão, treinamentos com temperamento, conforme eu já disse anteriormente. Depois disso, a satisfação que a gente vai ter aqui como um criador, porque os filhotes são avaliados pelos árbitros, e muitas vezes, isso já aconteceu inúmeras vezes, nós temos que saber lidar com a frustração, porque às vezes você acha que aquele cãozinho, aquele exemplar é perfeito, mas no desenvolvimento dele, na análise dos juízes, existe algum probleminha, alguma coisa que, ok, não desqualifica o cão, mas para a gente que busca um aprimoramento genético, já não é o ideal. Então, esse cãozinho, muitas vezes, depois de um grande desenvolvimento que a gente faz, ele tem que ser afastado da criação, tá? Destinado como um pet, ok? Porque os cães que ficam na criação são cães que têm que ter aí a estrutura perfeita, a parte de temperamento perfeita, dorso perfeito, cabeça perfeita, posicionamento das orelhas, temperamento, temperamento é uma coisa fundamental que vai passar para os filhotes, né? Carga dentária, aí tem que estar certinha, né? Então, é uma série de detalhes que a gente faz avaliação nos cães e que, muitas vezes, a gente só vai descobrir lá na frente, né? Ou seja, é uma satisfação, eu me sinto aí como criador responsável na obrigação de fazer esse trabalho, é muito mais que um status, né? Muita gente fala, pô, para que levar um cão para exposição? É muito glamour, é status desnecessário. Não, senhor! É através dessas exposições com juízes que eu vou saber se eu estou no caminho certo. Para quê? Para que eu possa ter, na minha próxima geração de cães, cães tão saudáveis e esteticamente corretos como os pais, ou até melhores, que é o que a gente busca, né? Às vezes, atenuar alguma coisinha aqui e outra ali. Então, assim, para um criador, não para um cachorreiro, para um criador, a exposição é fundamental, porque como que você vai saber? Como que você vai testar o teu plantel? Você acha que você está no caminho certo? Ok, e o julgamento dos árbitros? Através disso que a gente vai saber todos esses detalhes que eu acabei de falar com vocês, né? Depois disso, as exposições, que são inúmeras, a gente vai recebendo as graduações, né? Essas graduações, a partir do momento que você atinge os pontos necessários para ser um campeão brasileiro, um campeão pan-americano, um grande campeão brasileiro, um grande campeão pan-americano, essas graduações são encaminhadas para a CBKC. A CBKC vai fazer uma análise das exposições, dos árbitros, vai conferir todos os detalhes e vai homologar o título. Esse título homologado, ele vem no pedigree do cachorro, né? Então, tem algumas siglas que vão identificar como um campeão brasileiro, um campeão pan-americano, um grande campeão e por aí vai, ok? É muito importante. Além disso, é uma satisfação a gente poder ir para uma exposição e mostrar o nosso trabalho, as pessoas que ficam admiradas de ver as qualidades da raça, o treinamento, é muito amor, muito amor mesmo, muita dedicação. Eu acho que qualquer negócio que a gente faz na vida, que a gente se propõe a fazer, a gente tem que ter primeiro muita vontade e muito amor pelo aquilo que a gente faz. Fazer algo forçado, algo que não gostamos, é frustração na certa. E eu sou imensamente agradecido a Deus por essa oportunidade de me fazer lidar com esses cães, né? E sou imensamente agradecido a todos os amigos e colegas da sinofilia, que eu tenho muitos amigos, graças a Deus e parceiros, né? Que cada dia nos ajudam aí com informações, detalhes, né? Para que a gente possa contribuir cada vez mais com o desenvolvimento dessa linda raça que é o Beaver Terrier. Uma raça encantadora, uma raça que vem ganhando o coração nos brasileiros e uma raça que já se propagou, né? Muito, eu adoro, eu sou simplesmente fanático pelo Beaver Terrier. Claro que o Yorkshire Terrier também é uma raça que me agrada muito, também participo de exposições com o Yorkshire Terrier, mas o York já é uma raça mais consolidada no Brasil, já existem alguns bons criadores, né? Diferente do Beaver ainda, que é do ano de 1980, né? A sua origem, então, isso para a sinofilia é pouco tempo, e eu não digo que está rastejando, mas ainda tem muito a se desenvolver e eu quero fazer parte dessa história, colaborando com o desenvolvimento da raça e podendo proporcionar para você filhotes saudáveis, além de uma beleza ímpar. Muito obrigado a todos, agradeço imensamente. Ser o melhor criador da raça é, para mim, um grande orgulho. Sandro Fernandes, Canil Toy Dolls, obrigado por acompanhar mais este vídeo. Se gostou, se inscreve, eu sempre tenho dicas sobre as duas raças e vai ser um prazer tê-lo aqui no nosso canil, opa, no nosso canil também, futuramente para uma visita, mas o nosso canal Toy Dolls, Canil Toy Dolls. Um grande abraço a todos, muito obrigado, imensamente grato a todos que fizeram parte dessa história e fazem. Muito obrigado.